height boa sorte Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Triste, 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 triste. Triste, triste, triste... Vi ela será amendo,juve, se fala que for. Vamos lá. Música Nenhum, nena, 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 nena Succo, simposo, toca, suco Succo, olha sinistro, suco Succo, suco, suco, suco Succo, olha só pra dizer 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 Succo, simposo, toca, suco Succo, simposo, toca, suco Succo, simposo, toca, suco Succo, olha só pra dizer Amém. 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 Récesse senhora... Amém. 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 Sejam escarões. Sejam escarões. Eu vou te achar que eu matava. Eu vou te achar que eu matava. E manda eu achar que ele tá polizinho E manda eu achar que a churuz é E sabe Acuna 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 Que bom de ser E sabe Meneza M&G HI I gotta say I gotta die Don't believe in my wind or incline And to prove my version And to seek my vision You bet I manage in triumph The im number O que você quer? 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 Sim! 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 Você me quer dizer isso? Você me quer dizer você? Você me quer dizer isso? Você me quer dizer você? Todos emhmm você, até você mesmo Eu sou um 별로 do território Tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 BABY A CIDADE NO BRASIL BABY 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 BABY